Tem que ligar para a caixa para saber se você vai receber esse mês Deixa a Paula ligar, ela vai ligar, ela tem o número Olá, bem-vindo ao atendimento sobre o benefício emergencial da Caixa Econômica Federal Analisando o seu CPF, você não tem direito a nenhum benefício Pois a sua intenção é receber os 600 reais para comprar bebidas como cerveja, cachaça e fazer churrasco para apostar nas redes sociais Eu teria vergonha de pesquisar esse seu CPF, pois os 600 reais que você está solicitando não serão usados de forma correta Então, tira o seu cavalinho da chuva Ele vai tomar o que meu missionário mandou, para todo mundo, não só foi para mim não Ele vai me ver já E toma o direito, o viado, o fuleiro, o cretino e o escroto Tome Mas contou o CPF, que o Paulo consultou Olha, valia as costas de um menino, foi O teu CPF O teu CPF tem direito não, isso não Eu tenho de sangue Tome Tenho Dizem que tu está querendo comprar cachaça e bebida e cigarro Eu comprei para um armário Não pode comprar nada com esse dinheiro não, armário, quando é para comprar comida Eu comprei um armário para dar comida dentro Eu guardava comida nas caixas e nos baldos É mentira, minha poliana Mas se eles descobrirem que você está pegando esse dinheiro para comprar móveis, eles vão cortar mês que vem Eu não vou comprar não, vou pagar o que eu devo Pior ainda Não é minha vez Esse benefício é uma pessoa que está passando necessidade, esperar, entendeu, por causa das quarentenas A mulher já disse que você não vai ter direito porque você quer tomar cachaça Eu nem bebo Quando eu acho que eu sou feio dormindo, eu encontro alguém mais feio do que eu, amiga Olha Tá melhor Nunca pense em dormir desse jeito do lado de um boy, viu, amiga Chica Ô, Chica Se a amiga acorda, vai dormir a noite toda, né Chica Ah, que mulher feia Porque ele lhe deixou no outro dia Não, mulher, que condição não, deram nela Deram nela Alguém deu nela Vá, mulher, levante Oxi, gente, o que foi que fizeram com o rosto dela, gente Ela era uma pessoa tão normal Ai, que mulher feia A turma do chave daqui do quarto, meu irmão, quebrou Ai, acho que foi manhã que colou, ai caiu a mão da Chiquinha, o braço Ai, ela pegou o braço, a mão da Chiquinha colou aqui na boca Repara Repara Tá, meu Jesus Menino, olha pra quê A Chiquinha tá deficiente, né Não é possível que o pessoal descobre o negócio Olha pra quê Tá desmantelo do estopor, menino Tu quer o quê? Creme de cabelo Com a curiosidade assaranhada hoje, né Me dá aí um pouquinho, vai Amanhã eu vou lá, porque tá fechou Eu tenho que comprar creme de negócio É muito desmantelo, minha gente Pô, mulher, sol É nada Olha, tô crescendo mais Engordando mais, tô toda doida De quê? O que foi que fizeram com ela? Não tem não, amiga Creme de cabelo, não Não tem, menino Não, eu não tenho Creme de cabelo, eu não tenho não Quando eu pintei o cabelo Vai Apoio e dá a parada sem cabelo A parada de puta Como tá bom Vai, continua Ai, não para, não Ai Que negócio Você estava cabendo poluída, não foi? Não, assim Ai, não é possível não, gente Ai, que sensação boa Gente, vocês precisam ter um bicho desse em casa, viu? Ixi, mano Olha Muito bom Ó Até amanhã, viu? Deixa eu relaxar aqui Ai God Tchau Esse cabelo dela é um mistério Tá hora, tá amarrado Tá hora, tá na touca Quando tá Quando tá sem touca Ela amarra em cima Amarra embaixo Feito no primeiro andar Vá, mulher Continue Ixi, que negócio bom Eu disse que eu ia dar boa noite Mas não é possível não Tem que compartilhar esse prazer bom aqui com vocês Ixi Olha Ai, meu pescoço, desgraçada Eu não sei o que é melhor Você ia fazer massagem Ou você ia mostrar meu sorriso lindo a vocês Agora eu vou de verdade Fui Eu tô dizendo Ué, lá em cima Era assim de homem Depois que eu ia pra casa nova Tá assim, ó Não aparece nenhum É o azar da mulher, chama O cabelo tá de sair Mas tá aí Não faço o que, hein? Não aparece nenhum Não, não aparece nenhum, não Ajeita um pra mim Como é teu Instagram? Oi, deixa eu procurar É porque a internet não tá pegando, não O meu Instagram é Lídia Lídia Gamileira Pode dar em cima Que ela tá na pista, não tá? Mas eu sou macho bonita Não é macho feio, né? Depende da sua qualidade Vou fazer um vídeo pra descer Cadê? Vem cá, neném Olha, chama ele pra dormir já Vem cá Tá com medo de dormir sozinho, é? Eu só dormo mais lendo Não dormo naquele quarto, não Oxe, meu neném lindo Tu não é um homem, rapaz Que dorme sozinho já Não tô com medo Não tá muito certo não, viu? Hein? Já conversou com Deus hoje? Tá vindo aqui pra minha ilha Não sei Só acho Conversou não? Não Ainda não? Não E vai conversar daqui a pouco, né? Não é rapaz Que Jesus tá esperando Você conversar com ele, viu? Não é rapaz Não é rapaz Não é rapaz Então Eu vou conversar com ele